Nesta feira é dia de nós sabermos o que nós teremos de eventos aí pra essa semana. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nang Sancti e a Awakened. Então bora conferir as notícias de hoje, né? Então pra começar teremos a invocação do Asmita, né? Então dispensa comentários, já tem vários vídeos aqui no canal. Então dá uma colada aí nos carros pra vocês conferirem o que nós temos aí do Asmita. Também temos 10 sorteios grátis ou 60, 70 no melhor dizendo, deixa eu ver, dia 8 ao dia 15 menos 1. Então, vamos ter 70 gemas grátis, galera, 70 gemas grátis. O que é isso aqui das sorteios grátis? É 10 tiros dessas geminhas aqui diariamente, ó. Então não vai vir o banner, não vai vir o fragmento do Asmita, mas nós vamos conseguir 10 fúdios. Poderemos pegar algum S ou SS barra X de fúdios aleatórios dentro dessas 70 gemas que nós teremos aí durante 7 dias. Um evento muito bom, né? Porque, pô, 10 gemas é bem caro aqui, independente se seja banner ou não, pra gerar fúdios. E é um evento que até incentiva a galera a entrar diariamente aí no game. Então, parabéns por esse evento. Teremos aí o Caçador de Tesouros. Também, né? Um evento, não sabemos quais recompensas que eles vão dar de destaque. Vai ter alguma skin nova, mas deve ter o upskill do Asmita, aquele Caçador de Tesouro também. Partilha Milhões de Pedras Preciosas, esse daqui, se eu não me engano, é Pechum, beleza? Benção do Renascimento, que é para nós criarmos Cosmo. Baú Skyfall, que aquele evento está tendo apenas no domingo, né? Que você vai lá na Cidadela, 2, 8 da noite, 10 da noite ou meia-noite. Dura aí uns 5 minutos e você consegue pegar uns bons baús. Conseguir gema, conseguir fragmento de libra azul, conseguir vigor. Então, os baús estão da hora, tá? É, Benção de Peixes, que é o aniversário de peixes, né? Que a gente vai conseguir uma gema mais barata, vários pacotes de diamante. A Roda da Infortunia, que vai vir um personagem novo, né? Além disso, nós temos a Troca Limitada, que não foi anunciado aqui. Teremos também o Modo História do Asmita, com o evento de troca do Asmita também. Conseguiremos mais pacote de gema, mais pacote de fragmento de libra azul. Então, a semana, essa semana está legal. Essa semana aí está bem legal. E temos ainda o Gato da Fortuna, né? Que ainda, quem não rodou, tem aí a possibilidade de até domingo e aí as suas próximas tentativas, ok? Então, para mais informações sobre o Asmita, temos aqui um vídeo da review e curiosidades dele também, beleza? E ontem eu postei um vídeo. Existem vantagens a lançar personagens flops? É, então, ontem eu fiz uma enquete sobre isso, no vídeo acima, comentam sobre lançarem CRs e novas unidades flops e meta. O que vocês acham sobre? E, cara, eu coloquei somente dois recadinhos aqui para vocês, né? Todos deveriam ser meta, coloquei mais à noite, mas deu pouco voto aqui, 170, mas deu 170 votos, teve. Todos deveriam ser meta ou é bom lançar alguns flops às vezes, porque quando lança algum personagem flop, a galera sempre reclama, né? Ah, acabou com o personagem, não sei o quê. E aqui a gente vê que, pô, todo mundo está querendo ver um personagem top e tal, mas na hora que a gente destrincha aqui essa enquete, a gente vê que um pouco mais da metade está de bolsa aí com personagens flops. Como eu citei, né, alguns dos argumentos que eu disse ontem, né, das vantagens de lançar personagens flops e das vantagens de lançar personagens meta, né? Eu dou três pontos positivos e três negativos aqui para essas características de flops e meta. Aqui a gente vê que um pouco mais da metade, né, não liga tanto assim para personagens serem lançados flops, porque até mesmo a gente consegue economizar recursos também. Então isso aí é bem interessante para nós, né, para saber que a comunidade também, mesmo que a gente vê, eu pelo menos leio vários comentários reclamando, quase me também flops, mas eu sempre vejo também um ou outro falando, ah, pelo menos vai dar para esquipar e tal, mas é bem pouco mesmo comparado à galera que está reclamando, né? Então essa é a primeira enquete que a gente tem aí da semana passada. Referente aos buffs, né, qual seria o maior hype das novidades que a gente tem engavetado lá no servidor chinês e no servidor de teste, né? Eu fiz um vídeo falando sobre várias coisas engavetadas lá no servidor chinês de teste, exatamente este vídeo aqui, e algum das várias novidades que tem engavetado, eu citei aqui, qual que vocês mais gostariam, né? É o buff do Shura, que ainda não chegou, pode chegar amanhã de surpresa? Pode. O mangá do Odisseus, que vai deixar ele top 1 speed aí no game. A skin do Doku Divino, baixíssimo hype, né? Novo Cosmo Lendário, também baixíssimo hype, e temos outros, né? E aí a galera foi 5% que não se interessou nesses 4 itens. E o mangá do Odisseus está mais hypado do que o buff do Shura Sapuri, né? E eu também acho interessante o mangá do Odisseus, né? Porque vai trazer, sei lá, um novo esquema, talvez, porque o Odisseus tem aquele lance de usar desacelerador, e ele sendo o mais rápido do game, né? Ele pode desacelerar todo mundo, não sei o tão tóxico isso pode ser, mas o buff do Shura também eu gostei bastante, né? E esse aí, então, é o hype de algumas novidades, que embora a gente vai ter um mês sem muitas alterações no meta, como eu trouxe aqui no vídeo de tier list pra vocês, essas coisas aqui que foram lançadas, o mangá do Odisseus, o buff do Shura, pode movimentar um pouquinho aí em relação às novidades aí do game, né? E por fim, a última enquete, apostanados, qual dos abaixo é seu atacante favorito, né? Então, a gente tem aqui o Cano de Gêmeos como líder, bem acima do Money Gold e do Shura Divino, eu fiquei bem surpreso, eu acho que ficaria um pouquinho mais disputado Cano de Gêmeos e Shura, embora eu achasse que o Cano de Gêmeos também seria aí o atacante mais bem botado, mas eu esperaria algo como a 30% Cano e 20% Shura, sabe? Uma coisa mais próxima, mas tá muito, muito disparado, mostrando que os jogadores têm muito mais preferência pelo Cano de Gêmeos, se tornando aí, não apenas no meu conceito como o segundo melhor atacante hoje no game, mas também como o segundo melhor atacante da comunidade que participou, que já teve bastante participação, 1.600 votos também, a enquete já tem 5 dias aí que foi ao ar, né? Então, essas aí foram as novidades referente às minhas perguntas, minhas respostas. Não temos nada anunciado, né? Então, é isso, galera, referente ao banner, não esqueça então, né, que eu vou deixar todos esses vídeos aqui nos cargos pra quem ainda não viu, inclusive o meu gatinho, né, que eu rodei ontem também, e sobre atenção no banner, né, todo banner, a sua escolha de aderir ao banner, você tá abdicando de outras coisas também, e esquipar também o banner, você também está abdicando de outras coisas, eu explico mais nesse vídeo pra quem não viu. Então, todos esses 5 vídeos estarão nos cargos, e só pra fechar a atenção, né, que quem não tá entrando no jogo, ó, já tá rodando aí os bilhetes, tá, do Outra Dimensão, então, aproveita aí quem não comprou, pra comprar também, e lembrando novamente que ontem eu esqueci de fazer, mas temos aí também a missão de 10 à meia-noite aqui, né, do Campeonato de Amiel, que eu perdi meus dois baús porque eu esqueci, né, então fica ligado que esses eventos ainda estão, é, presente, principalmente o Campeonato de Amiel, que fica aí como um evento adicional, né, de diários pra gente, que dá pra pegar uns baúsinhos legais, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, comenta aí o que você achou dos resultados da enquete, alguma coisa que surpreendeu, e da atualização, hypou aí a atualização, ficou faltando alguma coisa nessa atualização, deixe aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, lembrando, dois vídeos diários, um de manhã e uma noite, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri